Estou eu aqui com o meu manto da América Latina Toda vez que tem algum vídeo sobre a América Latina De algum artista aqui da nossa maravilhosa América Latina Coloca essa camisa, que é um manto Todo de vermelho Começando mais um vídeo neste canal Para você que não me conhece Eu sou o Matheus Moura E este daqui é o Estúdio React Isso mesmo, aqui no Estúdio React Nós temos música, clipes Reações de músicas e clipes E performances ao vivo Tudo deste mundo musical está aqui Dentro deste canal maravilhoso Se você não é inscrito Já se inscreva neste canal Para você não perder nenhum dos conteúdos que rolam aqui Ativa o sininho para receber notificação Toda vez que eu postar um vídeo neste canal Curte, compartilha, comenta aqui embaixo Que eu amo escutar vocês aqui Ler o que vocês estão mandando aqui embaixo Então vamos ajudar aí o canal a crescer cada vez mais Também me segue lá nas minhas redes sociais Porque nas minhas redes sociais Eu tenho outras ferramentas para interagir com vocês E também tenho outros conteúdos Tem humor, coisas do dia a dia Vai lá nas minhas redes sociais Que você não vai se arrepender O link está na descrição E hoje, como eu falei aí no começo do vídeo Estou aqui aparentado de América Latina Porque eu estou aqui para um coming back Acho que é um coming back Vamos dizer que é um coming back Porque acho que vem aí coisas novas pela frente De ninguém mais, ninguém menos Do que Shakira, Shakira, Shakira Isso mesmo Shakira acabou de lançar o clipe E o single de Don't Wait Up Que é aí o seu novo single E eu estou aqui para reagir junto com vocês Eu quero ver o que Shakira está aprontando aí Esse lançamento novo de Shakira Shakira que mora nos corações De maioria dos brasileiros Da América Latina inteira A nossa representante da América Latina E no mundo O que será que Shakira está aí colocando para a gente Trazendo aí de conceito Será que a gente vai catar alguma coisa aí Desse próximo disco Dessas coisas novas que ela está trazendo aí Não sei, vamos ter que assistir Então vamos de Shakira Don't Wait Up Play Vamos lá, uma pegada mar Shakira surfista Nossa, que take lindo, hein Meio sereia, né Um bagulho meio sereia total Nossa A prancha acende Acende, a prancha acende Ó Ó Nossa, Shakira é numa ondona aí, cara Ó Será que é uma piscina? Não, acho que é o mar mesmo Don't Wait Up Nossa, que batida nostálgica A prancha dela vai mudando de couro, LED Que massa Uou Uma pegada suja Ó Nossa Essas notas da Shakira são muito boas Caraca Totalmente nostálgica, né Shakira manda bem no surf, né Caraca Nossa, take bonito A fotografia está bem linda, hein Bem linda do clipe A vibe da música Que gostosinha essa vibe da música, hein O refrão não sei porquê Está muito nostálgico para mim Muito Vamos ter breakdance Vamos ter breakdance da Shakira Obviamente É a Shakira, né, galera Vai, Shakira Ó Caraca Caraca, só tenho certeza Shakira fazendo Dancinha para pegar No Chico e Deco Óbvio Nossa, está uma pegada Retro mesmo, hein Estou falando para vocês Os anos 2000 Estão voltando com tudo, galera Olha, olha, olha Caraca A voz da Shakira É muito boa Muito boa Nossa Nossa O clipe está muito lindo Muito lindo Esses takes de surf Estão muito lindos Nossa Eu gostei muito da vibe da música Ó o jogo de câmera É uma piscina artificial É uma piscina artificial De surf Achei que era o mar Nossa Shakira está linda É linda Ó Esse take que ela está em cima da prancha ali Cara, é muito lindo Essa fotografia Está bem linda mesmo Ah, o refrão fica na cabeça É impossível Dissociar É um refrão chiclete Total Gosto muito quando ela baixa a nota Ela vai lá em cima Mas meio sussurradinho Muito bom Caraca Que música gostosa de ouvir Shakira, Shakira É uma piscina mesmo De ondas Muito bem Dona Shakira aí Trazendo o seu Don't wait up Don't wait up Caraca Eu gostei muito da música Muito O clipe ele não traz muita coisa pra gente Assim Em sentido de conceitos De coisas futuras Né É Porém É um Um clipe Que é totalmente associado Com a música mesmo Né Porque a música Traz uma nostalgia A música tem muito dos anos 2000 É Como eu falo Os anos 2000 Tá voltando muito como referência Muito mesmo Você vê No estilo de roupa dela No jeito dela Entendeu Então o clipe ele traz totalmente Essa Esse conceito mais de Dela no surf Ali né Shakira Uma ótima surfista Inclusive O clipe muito bonito Com as cores bonitas Fica ali no azul Naquele azul neon Com aquele rosa neon A prancha dela ilumina Então Traz aí um conceito Que não é um conceito específico Que determine É um disco inteiro Né Mas sim um conceito Que mostra mais a estética Que ela quer apresentar Dessa música Não sei se a gente pode Catar desse clipe aí Os conceitos que ela quer Colocar dentro do clipe Não acredito que ela vá Trazer um disco aí Com coisas interligadas Como outros artistas fazem Porque acho que a Shakira Não faz muito isso Né Ela gosta mais de fazer É Mesmo que seja um disco As músicas Deixam ela mais livre Pra que ela Consiga colocar vários conceitos Dentro disso E essa música Don't wait up Cara Eu acho que é uma música Muito massa Tem aí coisas nostálgicas Da gente Totalmente como eu falei Dos anos 2000 Desde a vestimenta dela Que tem umas referências Aí dos anos 2000 Que tá voltando muito A batida Que eu falei A batida é muito nostálgica E também o refrão O refrão Ele é um refrão chiclete Né Essa música fica de Don't wait up É É muito nostálgico Na nossa Na minha cabeça Pelo menos de batida Sabe A pista de dança Ali Ela com a coreografia Na dança A coreografia inclusive Trazendo aí Essa referência De coreografias Que vão entrar em trendes Provavelmente Então todos os artistas Pra você ver o tanto Que eu falo Que esses artistas novos Que vêm da internet Que tão trazendo aí Uma mudança Na indústria musical O quanto eles afetam Artistas que já são Consolidados Ou seja Os artistas mais consolidados Eles vão trazendo aí Músicas Com coreografia Já prontas E feitas Pra aquela música Pra que viralize Então assim Com certeza Vai rolar um marketing Em cima dessa música Desse breakdance Daí Shakira Referência pra gente Lá dos anos 2000 Ninguém melhor Pra trazer referência Dos anos 2000 Do que alguém Que bombou muito Lá nos anos 2000 Né Então a gente vai ver aí Uma pessoa que domina Muito os anos 2000 Trazendo isso De uma forma repaginada Né Porque não dá pra trazer A referência pura Então você tem que trazer Assim Características Dos anos 2000 Pro seu trabalho Hoje em dia E isso que são As releituras Com referências Né Então assim Acredito que Shakira É como uma Percursora E uma grande popstar Dos anos 2000 Que bombou lá Com certeza Vai ter muita maestria Pra fazer isso O clipe passa por takes Incríveis Que eu já falei aqui De fotografia A fotografia dela Na prancha Com aquele sol Atrás Nossa Aquilo ali Tá muito lindo Tá muito bonito De se ver Entendeu Então assim Pra um single Que vai aí Provavelmente Abrir um disco Ou ela só tá fazendo Um single Mais aleatório E daqui um tempo Ela solte o disco Mas eu vi que ela tava Gravando Ela tava em estúdio Então provavelmente Esse single Vai ser assim Conexão Para o próximo Disco Ou o próximo Disco sim E o próximo single É que eu sempre falo Single de abertura É geralmente Geralmente o artista Lança Pra sentir o terreno Pra ver Como que os fãs Vão lidar Sabe Com talvez Uma sonoridade Que ela quer trazer Talvez ela queira Trazer aí Um pouco mais De pista de dança Um pouco mais De pop Então ela lançou Esse single Pra ver O que que a galera Vai pensar O que que o mercado Vai achar disso Então assim Tá muito estratégico Como eu já falei isso Essa questão De lançar single Antes de lançar o álbum Porque assim Se ela lança o álbum Já de cara Às vezes os fãs Não gostaram muito Da referência Ou não foi bem aceito Aquela referência total Do disco E aí ela meio que Jogou Não jogou um trabalho fora Não foi um trabalho Tão bem aceito Porém com esse trabalho De single Que todo mundo Tá fazendo agora Single Lança um Dois Ou três singles Antes de lançar O disco Faz com que você Vai sentir no terreno E às vezes O artista Ele até modifica Muita coisa No álbum No resultado do álbum Final Tira uma música Coloca outra Baseado nesses singles Então Se você gostou do single Você tem que mostrar Para o seu artista Que você gostou do single É isso que eu falo Dessa questão Das redes sociais E da internet Ter mudado a indústria musical Hoje em dia O feedback Ele é muito mais Antecipado Ele é muito mais rápido Se você posta Você já tem o feedback E aí você já consegue Modificar no álbum Entender Estudar O que a galera quer escutar E acho que esses artistas Que já são consolidados Estão bebendo muito Dessa fonte Porque é uma coisa Que dá muito certo Então Shakira Traz todas essas referências Novas Coloca o know-how dela De tudo que ela conhece Por ser uma artista consolidada E consegue entregar Um trabalho muito bom Eu gostei muito dessa música Acho que vai bombar muito Shakira tem muito Para trazer para a gente Essa voz Que passa ano Milênios Continua a mesma voz A mesma vibe Trazendo nostalgia Pesada para a gente Ela cantando Essa música Quando ela vai Nas notas altas Mas ao mesmo tempo Não chega a ser um sussurrado Mas ela falando Para a gente E ela dá Tipo uns gritinhos Que as notas Vais mais altas Mano Isso é muito Anos 2000 E se a gente vai voltar Para os anos 2000 Ninguém é melhor Do que a galera Dos anos 2000 Para trazer referências E mostrar para a gente Do que os anos 2000 Foi feito Não é mesmo? Então Dona Shakira Eu quero muito ver Esse álbum novo Esse disco O que vai ter de referência Traga mais nostalgia Porque ultimamente Estamos vivendo de nostalgia A pandemia fez a gente Viver muita nostalgia Então traga nostalgia E também traga Coisas novas Bebendo dessa fonte Que olha A senhora é muito boa Dona Shakira Mande mais Mande muito Mande sempre Terminando mais Um vídeo Neste canal Reagimos e fizemos Uma resenha De ninguém mais Ninguém menos Do que Shakira Com Don't Wait Up Entendeu? Aí trazendo um clipe Toda referência surfista Bebendo na fonte Dos anos 2000 E trazendo a identidade A consolidação De Shakira E o seu talento Sua voz maravilhosa Se você curtiu Esse react Se você curtiu O vídeo da Shakira Você já se inscreve Nesse canal Já curte Compartilha E comenta aqui embaixo O que você achou Se tem teoria Se você tem teoria Ou spoiler Do próximo disco Do próximo single Se tem alguma coisa Que eu nunca atei Comenta aqui embaixo Eu quero ouvir sua opinião Também me siga lá Nas minhas redes sociais Porque nas minhas redes sociais Eu tenho outras ferramentas Para interagir com vocês Eu tenho outros conteúdos Também lá Eu tenho humor Coisas do dia a dia Então me segue Nas redes sociais Porque você não vai se arrepender Inclusive Tem um novo Apareceu uma nova ferramenta Para mim aqui Que são shorts No YouTube Então se você quer Um pouco do conteúdo Que eu tenho Nas redes sociais Aqui Você comenta aqui embaixo Que eu vou começar A postar nos shorts Os outros conteúdos De humor também Entendeu? É tudo aqui ó As plataformas Estão aí interagindo Daqui a pouco Vira tudo plataforma De vídeo totalmente Entendeu? Então eu vou aproveitar Só quero saber a opinião de vocês Comenta aqui embaixo E fica né Fica aí Fica aí com a gente Fica